Hoje eu trago mais um vídeo para você que pretende investir no mercado de alimentos e bebidas. E eu vou falar então se vale ou não a pena investir numa padaria nos dias de hoje e quais são as principais características que um negócio como esse deve ter e você deve se atentar antes de investir, antes de abrir uma padaria. E aí pessoal, tudo bem? Vídeo rápido, papo rápido aqui. Aqui embaixo tem um link da nossa plataforma de cursos online. Se você é gestor de bar, restaurante, cozinheiro, garçom, comim, não perca essa oportunidade de se profissionalizar. Acesse esse link aí, faça o seu cadastro gratuito e navegue por todas as opções de curso que nós oferecemos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Pix Treinamentos. Meu nome é Pedro Ramos e no vídeo de hoje então eu vou te dar algumas dicas para você que pretende abrir uma padaria, que tenha vontade, que tenha ideia aí de abrir uma padaria. É claro que na minha opinião, e é uma opinião de especialista de quem trabalha no ramo, todo negócio de alimentação, ele é sim aconselhável. Ele é um empreendimento, um negócio que provavelmente vai te dar lucro, principalmente se você seguir direitinho todas as questões de gestão, de administração do seu negócio, de criação, inovação de produto. Isso sempre é extremamente importante, é essencial, é obrigatório para que você tenha sucesso no seu negócio. Então sim, abrir uma padaria é um negócio legal, é um negócio bacana, porém você deve analisar alguns fatores. O primeiro deles é com relação a quais padarias tem no entorno do local onde você pretende abrir a sua padaria, o seu empreendimento. Se você tem várias padarias, ou aquelas que são tradicionais, que as pessoas gostam muito, tem um valor ali sentimental, talvez o ideal é que você procure uma outra região que ainda não tenha esse tipo de empreendimento, com um valor afetivo para os moradores ali desse entorno, desse bairro, por exemplo, e que não tenham muitos outros empreendimentos ali em volta. Porque é claro, as pessoas procuram muito padaria pela sua qualidade, mas também pela proximidade, já que normalmente são também um estabelecimento de conveniência, onde eu acabo comprando coisas rápidas e coisas que são urgentes, que são necessárias. Temos que analisar também que hoje existem essas padarias que são meio conveniências, que são aquelas padarias mais de bairro, e existem aqueles estabelecimentos que já ultrapassaram o nível de padaria e se tornaram aí, como eu costumo chamar de centros gastronômicos, centros voltados aí à produção de N tipos de produtos, como almoço, jantar, massas, risotos, sopas, vendem de tudo um pouco. A gente pode até chamar de uma rotisserie, de uma padaria, de confeitaria, um negócio multiuso. Esse tipo de empreendimento exige muito dos gestores, porque normalmente ele abre durante longos períodos, abre lá de manhãzinha para receber o pessoal aí que quer tomar café da manhã, abre no almoço, abre no café da tarde, na verdade não fecha praticamente nunca, né? E vai embora alguns aí servindo porções, chope, cervejas, nesse período da noite, vai fechar lá depois da meia-noite, uma hora da manhã. Então é uma jornada bem cansativa, além de que também você tem que ter uma variedade enorme de produtos, tem que ter muita inovação, muita criatividade de quem trabalha dentro da cozinha, para oferecer coisas diferentes dos seus concorrentes, para que você crie, consiga criar, na verdade, identidade em cima, baseado aí nos produtos que você cria. Então você tem essa exigência de ter muita variedade de produto, o que se não for gerido de forma organizada e muito bem planejada, pode gerar também altas perdas para o seu empreendimento. Então esse é um outro aspecto que tem que ser levado em conta, tem que ser analisado. Uma outra coisa muito importante é com relação a estacionamento. Diferente de um restaurante que você pode pegar um Uber, porque você sabe que vai beber, que vai tomar uma cerveja e depois não quer voltar dirigindo, ou boa parte dos restaurantes que normalmente tem estacionamento na rua, uma padaria, ela praticamente é obrigada a ter um estacionamento. Até porque, como eu falei no começo do vídeo, as padarias hoje são quase uma loja de conveniência, um mini mercado onde as pessoas param de forma rápida, pegam um ou outro produto, entram no seu carro e continuam sua jornada, principalmente durante o período da manhã e durante o período da tarde, fim de expediente. Então é muito importante que uma padaria tenha um estacionamento próprio, trabalhe com estacionamento próprio para melhorar o conforto do seu cliente. Já vi muitas padarias que não possuem estacionamento próprio e acabam fechando depois de um período de tempo, justamente porque não conseguem atender o cliente naquilo que ele mais precisa, que é uma parada rápida. Então procure aí locais que disponibilizem, que tenham estacionamentos ou próprio, ou que você consiga fazer uma parceria com estacionamento muito próximo do seu negócio. Então você vai conseguir atender a essa exigência do público de você ter aí um estacionamento na sua padaria. É isso aí meus amigos, se esse vídeo te ajudou a definir, a decidir se abre ou não uma padaria, deixe o seu like aí embaixo, compartilhe com seus colegas de profissão, com seus colegas de trabalho, para que o conhecimento, que aqui no YouTube é gratuito, seja espalhado para todo mundo. Se você quer se aprofundar nessas temáticas relacionadas à gestão de bares e restaurantes, entre no primeiro link aí da descrição desse vídeo e conheça a nossa plataforma de cursos online. Eu fico por aqui, deixo um forte abraço para você, o meu muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima!